E aí minha família linda e maravilhosa, como é que vocês estão? Espero que bem Seguinte, começando mais um vídeo, hoje é domingão Estamos saindo pra ir pra São Carlos Estamos saindo, na verdade, vamos sair daqui a pouco pra ir pra São Carlos A gente vai ficar lá treinar hoje à tarde, amanhã E vai ter competição na terça e na quarta-feira Então, vou filmar Tentar fazer bastante, trazer bastante conteúdo pra vocês Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que eu guardo minha mala lá no carro A hora que a Alena e o Felipe chegarem aí O Felipe é um rapaz novo que tá treinando com a gente, família A hora que ele chegar aí, vou apresentar eles pra vocês Beleza? A Alena vocês já devem conhecer Mas o Felipe acho que vocês ainda não conhecem O cara é fera, ele anda com a cadeira de rodas em pistas de skate Ele é muito fera mesmo Então, vou mostrar pra vocês eu guardando minhas coisas aqui dentro do carro E depois a hora que a Alena e o Felipe chegarem Eu filmo pra vocês também Agora dá A minha moto fica aqui Minha handbike fica aqui Já é o normal Nossa, como eu amo essas duas família Amo demais Tá doido Vamos lá Aqui já tá o meu seat aqui embaixo Da Alena aqui em cima Em cima do meu Deixa eu ver como é que essa bolsa vai ficar aqui Tá doido E aí, amigão, beleza? Oi, senhor. E aí, senhor? E aí, senhor? E aí, senhor? E aí, senhor? Já tô gravando, já fala oi, já. E aí, senhor? E aí, senhor? Bom, senhor. E aí, senhor? E aí, senhor? Ué, como é que a Lena vai descer ali? Ah, ela não é cadeira. Burro. Esse negócio é pra compensar da perna? É, né? Pra não dar mais velocidade. Não, o de... Não, não. O que tá na... No assento. Ah, o blocacento? É pra me encaixar melhor. Vamos fora aqui. Beleza? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, essa é minha mãe, filho. Bom dia. Prazer. Prazer, meu filho. Prazer, meu Felipe. Ó, a Lena já vai cair empunhadura na mão. Pãozinho dela. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, meu Deus. Ô mãe, o Felipe não vai conseguir. Essa cadeira dele não passa ali, ó. Eu vou tirar. Eu vou tirar o meu carro. Tentei, quem tá acabando, ó. E aí galerinha A gente vai passar aqui na casa do Cris Pegar, aliás, só entregar um negócio Pra mãe dele E marcha na pista Olha a Leninha O Fita lá atrás Não dá pra olhar Será que vai sair no motor? Ô véia, tamo aqui Sai aí Vai te bater É a puta que é de pariu Ela é? Ela sim, ela de rosto Já tinha visto Vai logo, você tá atrapalhando a gente Eu fui, mas quando eu bati o carro Não é 45 graus aqui? Oi? Não é 45 graus? Ah é Tudo bem com você? É a mãe do Cris, família Oi, ele me conhece, sua cabeçana Tudo bem? Não, não tô falando... Tô falando, Felipe, tô falando pro povo do YouTube que você é a mãe do Cris Não, já neguinho? Não, já neguinho Nascemos preparados É, nascemos prontos Toda vez que eu vou fazer a barba eu me mutilo Ai, dessa aí, sei mais fundo Que chupada é essa? Nunca sabia o que aconteceu? Chupada que cura com band-aid? Oxe, pra tampar? Não Eu não sou desse tipo de gente Sai Passar faca? Aí corta o pescoço do bolo Não, mas sai mesmo Vai ficar outra O que? A chupada? Vai ficar outra cicatriz, entendeu? Aí não vai ser Tá, mãe E aí, você tem que chegar lá que hora? Chegar pro almoço O check-in é até duas horas Família, não deu pra virar a camerinha aquela hora Olha o carro como veio entupido de coisa lá atrás, ó A cadeira do Felipe A minha, tudo ali A Lena trouxe só a perna dela Olha lá, a cadeira veio barrotada O porta-malas veio barrotada A hora que a gente chegar Eu vou pedir pra Lena descer e filmar Vou tirar o bagunço Desculpa, não vai ficar o porta-malas Aí, Cris Onde eu tô, mano? Tô em Nova York, maluco Tô em New York City Tem um monte de invejoso aí Que vai falar Ah, você tá em São Carlos aí na Havan Que Havan, o quê, mano? Tô em New York City Todos nós estamos em New York City Fechou, Crisão? Então, pode ser invejoso Fica aí quietinho em São Carlos Que a gente tá em New York City, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau